Na aula de artesanato de hoje, nós vamos aprender a fazer crochê com roupa, gente. A gente vai vestir a nossa peça de hoje. A Miss Lene tá aqui. Miss Lene, muito obrigada pela presença. Inclusive, a Miss Lene aqui com um dos figurinos, pra mostrar pra gente como é versátil a técnica, gente. A gente sempre faz os tapetes, as flores que a Miss Lene faz. E hoje a gente vai ensinar a fazer uma blusinha, certo? Sim, uma blusinha. O que eu vou precisar? Bom, atenção aos materiais. Três novelos de linha, a gente tá utilizando aqui amarelo, laranja e preta. Laranja, amarelo e preta. Está aqui. Além disso, uma agulha de dois milímetros. Isso, uma agulha. Perfeito. Como que eu começo, então? Vou começar com o amarelo. Vamos lá. Vamos fazer seis correntinhas. Certo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fechar o anel. Subir três correntinhas. Dentro do anel, colocar 16 pontos altos. 16 pontos altos. Já tem um aqui adiantadinho, ó. Vai ficar assim, ó. 16 pontos altos. Tá. Vamos subir três correntinhas. Depois dos 16 altos. Isso, fechar. Um, dois, três. Pula um ponto de base, dá um ponto baixo. Novamente. Três correntinhas, pula um, vem no próximo. Tá. Sempre nessa ordem. Sempre nessa ordem, vai ser três, pula um, vem no próximo, ponto baixo. Tá. Vamos fazer isso, ó. Vai fazer como se fossem umas argolinhas, né? A volta toda. É. Então, tem que ter oito, tá? Oito. Porque eu já tenho um aqui adiantadinho. Ó. Ah, tá. Então, tem que ter oito argolinhas. Isso. Agora, vamos pegar o laranja, né? Vou dar a cor aqui. Vou pegar o laranjinha aqui. Então, esse já é o miolinho da nossa flor, gente. Ó, em qualquer uma argolinha, vamos começar. Três correntinhas, qualquer, ó. Três correntinhas. Ela é bem facinho, porque tá começando aí, dá certinho. Ai, que ótimo. Ó. Dois pontos altos, duas correntinhas. Deu a laçada, novamente, dentro do mesmo. Dois pontos altos. Assim. Duas correntinhas, fique um ponto baixo na próxima argola. Uhum. Duas correntinhas, deu a laçada, no próximo, fazer dois pontos altos. Duas correntinhas, novamente, mais dois pontos altos. Tá. Ó. Que é a nossa peca, né? Isso. Aí, novamente, ó. Duas, sempre desse jeito, tá? Duas. Pra sair o quadrado. Duas correntinhas, um ponto baixo. Duas correntinhas e fazer, novamente, o Vzinho de dois. Tá. Que ele vai ficar assim, ó. Deixa eu pegar esse aqui. E vai ficar assim. Ah, entendi. Na próxima, vamos repetir. Ah, pra deixar mais alto. Isso, ó. Um, dois, três. Sempre sobe com três correntinhas. Vim aqui, ó. Ponto alto em cima do ponto alto. Uhum. Chegou dentro das duas correntinhas. Fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Novamente, dentro do mesmo. Um ponto alto. Vamos seguir o ponto, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas. Vem aqui, um ponto baixo. Duas correntinhas, um ponto baixo. Ó, duas correntinhas. É bem facinho, ó. Bem tranquilo pra fazer, ó. Certo. Que já tem aqui um adiantadinho, né, ó. Tá. Agora vamos com o preto, que é pra emenda, tá? Eu trouxe um aqui, assim, já adiantadinho, porque as pessoas têm dificuldade nesse miolinho, que é pra sair a florzinha, ó. Tá. Aí eu já venho pra... Aí com o preto, vamos fazer a emenda. Só que com o preto, não vou colocar o amarelo, porque às vezes não dá pra ver direito, né? Uhum. Aí vou colocar o amarelo, mas é o preto, tá? Tá. Só pra dar pra... Aqui a gente tá usando o amarelo, gente, pra facilitar a nossa visão. Mas aqui você usaria o preto. É, o preto. Ou se você quiser fazer uma blusa toda amarela, aí você pode fazer também. É a mesma coisa, vamos repetir a mesma coisa aqui, ó. Tá? Vamos subir três correntinhas. Deu a laçada, vou seguir os pontinhos, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Estamos só repetindo, ó. Chegou dentro das duas correntinhas, faz um ponto alto. Agora vai ser um, dois, três. Três correntinhas. Eu vou vir aqui, ó. Aqui são seis correntinhas, né? Que é no preto, tem seis. Vamos vir aqui no meinho deles, vamos fazer um ponto baixo, ó. Peguei aqui, ó. Vim aqui, ó. Coloca a agulha aqui dentro e faz um ponto baixo. Novamente. Um, dois, três. Deu a laçada, vamos completar ele, ó. Que tá pela metade. Vim aqui dentro, faz um ponto alto. Ah, então você não faz a peça separada e depois emenda. Você já vai fazendo junto. É junto, ó. Entendi. Vamos repetir os pontos. Ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Agora aqui vai ser três correntinhas, tá? Um, dois, três. Vim aqui, um ponto baixo. Novamente. Ai, desculpa. Já vou me emendar, já. Já fazer a pétala sem emendar. Vou vir aqui, ó. Nessa argolinha de três, vamos passar aqui, ó, a agulha por baixo, ó. Uhum. Fazer a emenda. Novamente, três correntinhas. É tipo um zigue-zague. Sobe e desce. Sobe e desce, ó. Vai, volta. Isso, ó. Três correntinhas. Ó. Três correntinhas. E vem, ó. Certo. É só a correntinha. Sobe e desce, tá? E aí você vai unindo todas as partes. Isso, ó. Entendi. Ponto baixo. Deixa eu fazer aqui pra chegar no cantinho, onde as pessoas têm mais dificuldade, né? Ó, a última aqui, ó. Duas correntinhas. Tá. Ó, três. Dá a laçada, vai completar aqui, né, ó. Uhum. Ó, completar. Ó, vem aqui dentro, faz um ponto alto. Três correntinhas, que agora na parte eu não tenho dificuldade pra fazer aquela florzinha do meio, ó. Comissão, gente. O pessoal vai mostrar aqui o detalhe do meio. Tem as seis, ó. Vem aqui no meinho, vem, dá um ponto baixo aqui, ó. Aí sai essa florzinha do meio. Vem com três correntinhas, ó. Aí segue de novo, ó. Só repetindo a pétala, ó. Tá pra ver? E aí você vai juntar aqui em cima. Aí vem de novo, só repetindo, se me der. Aí faz novamente. E aí essa é pra fazer a parte da frente. A parte da frente. A parte de trás é só de uma cor, ó. Só toda preta. É o mesmo quadradinho. É o mesmo processo. É a mesma técnica que você vai fazer com uma linha só. São 24 quadradinhos na frente. Ah, isso que eu ia te perguntar. Quanto? Atrás. 24 atrás e pra fazer a frente? Pra fazer a frente também, né? É. Incluindo aqui? Isso. Ai, vontade. É bem tranquila ela pra fazer, ó. Quanto tempo demora pra fazer uma peça dessa? Essa daí eu fiz em dois dias, né? Que foi pra ensinar aqui. Eu fiz rapidinho. Mas uns três dias, assim, dá pra fazer tranquilo, né? Mas só que tem um pouco mais dificuldade. Isso. Em três dias você faz uma pecinha dessa. Ela é bem tranquila. Só quadradinho, ó. Só vim aqui, ó. Aí o quadrado já tá emendado, né? Aí a parte da frente. Você vai vir aqui, ó. Vai emendar uma aqui, que é pra sair aquele decote aqui, né? O quadrado, né? Decote. Vem um aqui, ó. E põe o outro. Desola esse, que no caso são dois, né? E coloca aqui, ó. Deixa esses dois aqui, que é a parte da frente. E vem mais um do lado, ó. Aí vai descendo os quadradinhos. Entendi. Aí vai ficar assim. E ainda sempre a mesma coisa. Um zigue-zague. Ah, sempre um zigue-zague. Isso, bem tranquilo. E aí a sua peça fica toda assim, gente. Prontinha. Ela é rapidinho pra fazer. Pra quem tá iniciando, é muito bom. Aham. Perfeito. Adorei. Gente, se você tiver dúvidas, quer tirar dúvida com a Mislene, atenção, telefone, código de acesso 11, 9-7752-5847. O e-mail, mislene__gomes, arroba iarru.com.br. Certo? Ou então entra em contato com a nossa produção também. O Vida Plena sempre traz as suas dúvidas. Tira as suas dúvidas aqui no programa Vida Plena. Mislene, muito obrigada. Seja bem-vinda.